Salve, salve, tudo certinho por aí? Espero que sim, Marcelo Oliveira aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Play Android. E olha só o que eu tenho em mãos aqui, pessoal, o Galaxy S24 Ultra, o smartphone mais poderoso da Samsung. Exatamente, esse smartphone, o foco dele, principal, é a inteligência artificial que já se encontra aqui nele, presente em vários recursos muito úteis para o nosso dia a dia. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer uma série de vídeos aqui mostrando esses recursos para vocês. Hoje eu vou mostrar o recurso Circule para pesquisar, ok? E nos próximos vídeos eu vou mostrar os demais recursos do aparelho, beleza? Eu vou falar aqui um pouquinho, um resumão básico aqui do Galaxy S24 Ultra, esse smartphone tão poderoso como eu disse para vocês. O design dele está lindo, não mudou muita coisa em relação ao Galaxy passado. E tem um visual muito lindo mesmo, a cor de titânio, câmera 200 megapixels aqui atrás, com a super tela de 6.8 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, que deixa sua navegação e jogatina muito mais fluida, com essa telona aqui. Equipado com 12 GB de RAM e o processador Snapdragon 8G3, o mais potente da atualidade até então. Outra coisa que eu tenho que falar aqui, que eu não posso deixar de falar, a Samsung está dando agora sete anos de atualização desse sistema. Pessoal, é muita coisa, é algo inédito na Samsung, então. Sete anos de novos Androids aqui. Bacana, né? Bom, vamos mostrar então para vocês o recurso. Vem comigo. Olha só, vou destravar aqui, beleza? Aqui está a tela toda bonita do Samsung. Para a gente circular e pesquisar, basta você clicar aqui no botão central, no botão Home, para entrar em cena aqui a inteligência artificial. Aí você pode circular qualquer objeto, qualquer produto, seja na tela principal do teu smartphone, como por exemplo, vou circular aqui o aplicativo. Circulei o aplicativo, em instantes a inteligência artificial já reconhece o que eu circulei ali e abre a página aqui embaixo, mostrando os resultados dessa pesquisa. Olha só para vocês verem, tá? Bacana, né? Muito legal. Bom, vou mostrar outra coisa aqui para você. Você pode fazer em qualquer objeto. Abrir tua câmera e fazer isso. Ou você está lá na internet, ou está no YouTube. Vou entrar aqui no YouTube, que eu me interessei por algo aqui, algum produto, algum objeto aqui que eu achei interessante. O que eu faço? Eu circulo. Olha só, vou circular isso aqui, olha só. Vou clicar aqui, vou circular para a gente ver. Circulei ali. Em instantes, como vocês podem observar, olha só, já apareceu aqui para mim vários produtos relacionados ao que eu circulei ali, né? A pesquisa que me leva a esses sites aqui. Bem legal, bem interessante isso aqui, tá, pessoal? Você pode fazer em qualquer parte. Vamos mostrar para vocês na câmera agora, então. Tá, beleza. Eu quero... Vamos tirar aqui uma foto, por exemplo, desse objetinho aqui que, ó... Todo mundo me pergunta, onde que tem para comprar isso aqui, Márcio? Onde tem? Eu vou mostrar para vocês, olha só. Eu vou tirar uma foto aqui. Bacana. Tirei a foto, agora eu abro aqui a foto e vou aqui, botão central, inteligência artificial entrou em cena. Eu vou circular aqui o produtinho e em instantes ele já vai buscar para mim lá na internet. Olha só, reconheceu e já buscou aqui para mim na internet. Olha só que bacana. Vários produtos ali com o site ali para me comprar, né? Olha lá, Shoptime, várias opções aqui de compra desse produto aqui. Bacana. Pessoal, sobre essa pesquisa, como vocês podem observar, foi uma parceria entre Google e Samsung. O processo da pesquisa é feito pelo Google. Já existia no Google Lins essa pesquisa do Google aqui. Só que agora a Samsung acoplou a inteligência artificial aqui com os recursos do Galaxy S24 Ultra. Márcio, vai chegar para o meu smartphone também? Parece que eu ouvi dizer que vai chegar para os demais Galaxy anteriores. Sim, esse recurso vai chegar para os demais Galaxy das versões anteriores. Então, se você tem um S23, se você tem um S22 Ultra, com certeza você também vai ter esses recursos muito em breve, numa atualização que a Samsung está por fazer. Legal, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo mostrando esse recurso de pesquisar, de circular para pesquisar, tá ok? Espero, é claro, que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like para a gente e não perca o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre mais um recurso da inteligência artificial acoplada aqui dentro dessa máquina. É, vai ser no próximo vídeo o nosso próximo tema, beleza? Fiquem com Deus e não percam o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!